Até a próxima quinta-feira, o PFCD é um dos maiores eventos da medicina veterinária do Brasil. É o Congresso de Buiatria, que vai receber mais de 600 participantes de 20 estados do país. A Buiatria é uma área que estuda a saúde e a produção de animais ruminantes. Para falar um pouco mais sobre este setor que é tão importante aqui para a nossa economia, nós recebemos aqui no estúdio um dos palestrantes do evento, o doutor em melhoramento animal João Walter Dur. Muito obrigada pela sua presença aqui no Hora da Notícia. Obrigado pelo convite. A sua pesquisa e da sua equipe diz respeito ao melhoramento genético. Essa seria a grande aposta dos produtores para melhorar a produção, otimizar a produção? Olha, o progresso que tem se observado na produção de leite, que é mais especificamente a cadeia produtiva que eu me concentro, é basicamente 50% devido a melhorias no manejo e 50% devido a melhorias na composição genética dos rebanhos. Então, esse trabalho de seleção genética, ele tem apresentado resultados consistentes ao longo dos últimos 50 anos. E os níveis de produção, os níveis de saúde animal que se atingiu por causa dessa estratégia de seleção genética são extremamente positivos. Já se fala em seleção genética há muitos anos, o que existe de mais recente? O que vocês conseguiram otimizar nos últimos anos? Bom, as técnicas, a tecnologia de seleção hoje faz uso dos recentes desenvolvimentos em genética molecular. Ou seja, hoje nós tiramos uma amostra do tecido do animal e determinamos o DNA do animal, ou marcadores genéticos. E com esses marcadores se pode ter um acesso bastante rápido à qualidade genética do animal. Então, sempre que a gente fala em qualidade genética, a gente está falando de acordo com aqueles parâmetros, aqueles objetivos que a gente definiu. Então, quando a gente diz melhoramento, o que é melhor? Melhor é aquilo que nós definimos, por exemplo. Nós queremos uma vaca de leite que produza mais leite, que seja mais saudável, que tenha uma reprodução mais regular. Que produza mais leite? É, e esses animais, justamente, eles vão, a cada geração, se aproximar mais desse objetivo de seleção que nós temos. Desde que a gente tenha as técnicas corretas e faça as decisões corretas. Ou seja, depende muito do objetivo do produtor, na sua propriedade. Aí ele faz a escolha a partir dos objetivos que ele tem dentro da sua propriedade. Exato. Nós fazemos a avaliação genética e oferecemos uma lista de todos os touros disponíveis no mercado, que são ranqueados na mesma base, né? E aí ele pode ver quais são os touros que se adequam mais ao seu objetivo. Idealmente, o produtor deveria utilizar o que nós oferecemos, que é um índice de seleção, que é uma seleção harmonizada entre as várias características que têm um peso econômico na propriedade. Então, ele não vai só selecionar para a produção de leite e deixar as vacas ficarem doentes. Não vai selecionar só para a produção de gordura e baixar a produção de proteína. Então, a ideia de usar um índice é que se tenha uma seleção harmônica. E que esse animal vai ser um animal saudável, um animal que tenha uma boa, digamos assim, composição física e também produza muito. Teológica. Então, para isso, nós, os cientistas, oferecem esse tipo de índice. Mas, mesmo assim, o produtor tem essa condição de ver na lista dos touros qual é que ele está mais adequado com os seus objetivos. As suas pesquisas, elas são concentradas nos Estados Unidos, né? Mas o senhor que está fora do país há algum tempo fazendo esse tipo de trabalho, observando de fora a realidade aqui do Brasil e principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que é o segundo maior produtor de leite do país, O que o senhor avalia enquanto objetivo? O que nós precisamos aqui? O que os produtores e os veterinários da nossa região aqui do Rio Grande do Sul precisam? A resposta sempre é a mesma, é a profissionalização da propriedade leiteira, né? Mesmo a questão da genética, ela não é uma mágica. Ela só vai se... A gente só vai ter aquela expressão genética se o animal estiver comendo direito, se o animal tiver boas instalações, se o maneiro for adequado, né? Se a manejo de ordenha for higiênico. Então, o que precisa haver, o maior investimento a ser feito é a profissionalização do produtor de leite, ou da propriedade como um todo, né? Para ele, com esse conhecimento de gestão e esse conhecimento técnico, ele vai poder fazer uso das tecnologias que estão à disposição. Então, acho que essa é a grande deficiência, digamos assim, de algumas áreas ainda aqui no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei aqui por vários anos da minha carreira e conheço a realidade. É justamente essa questão do produtor ter um treinamento em gestão para poder fazer uso das tecnologias. O que lá já está bem mais avançado nos Estados Unidos. É, a história da produção de leite nos Estados Unidos é uma história bem mais antiga. E se trabalhou com, digamos, os Estados Unidos é um exportador de tecnologia, né? Então, é o maior produtor comercial de leite do mundo. E, com isso, também domina, por exemplo, o mercado genético, né? Então, a maior parte das empresas que vendem sêmen aqui no Brasil são de origem americana. Bom, e as pessoas que estiverem participando desse congresso até a próxima quinta-feira vão ter contato, então, com esse tipo de conhecimento que é de ponta. Aquilo que existe mais recente nesse setor. Com relação ao mercado, é um mercado crescente para o médico veterinário? Não só na área de pesquisa, mas principalmente de produção? Com certeza, porque justamente nós precisamos daquele técnico que vai passar esse tipo de instruções. Mas, à medida que se profissionaliza a empresa rural, ela vai passar a absorver mais profissionais da área. Assim também como os prestadores de serviço e os fornecedores de insumos, eles estão precisando se especializar mais com pessoas mais qualificadas por causa das novas tecnologias. Então, a tecnologia sempre vem com a necessidade de um conhecimento para usar aquela tecnologia. Então, nós falamos das análises genômicas que nós fazemos hoje dos animais. Um veterinário vai precisar ter conhecimento de como funciona esse tipo de análise para poder orientar os produtores. E também existe toda a área farmacológica, a área de saúde e a área de qualidade de produtos que está relacionada ao tipo de animal que vai ser desenvolvido na propriedade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Sucesso na sua palestra. Hoje à noite, tenho certeza que vai ser de muito proveito as pessoas que estiverem participando. Muito obrigado. E quem quiser conferir a programação que vai até a próxima quinta-feira, aqui na UPF, é só acessar o site Congresso Boiatria e é tudo junto.